Está visível a sinuca de bico dos americanos. De um lado, a vitória contra o Talibã é impossível, com a fanática fé em Allah, com o amor ao martírio e à morte, entre imensas montanhas secas. Do outro lado, no Paquistão, o Musharraf os chantageia, fingindo que combate o Osama, para que não cesse o fluxo de grana que os americanos mandam. Já são mais de 40 bilhões de dólares. O Musharraf vende uma proteção que não dá, enquanto o Osama passeia por ali numa boa, de olho nas bombas atômicas estocadas. No Congresso, os democratas têm medo de cortar verbas e deixam a batata na mão do Bush para não perderem a eleição se algo der errado. Os sauditas são muito amigos, mas financiam os sunitas no Iraque. Estamos chegando a um ponto em que não adiantam nem diplomacia nem mais tropas. É um quebra-cabeças que não fecha. Começa a se desenhar um desejo de vingança violenta que pareça uma solução, uma forma de vitória. Eu acho que o Bush e o Chenin vão cometer uma loucura qualquer, talvez nuclear, como já estuda o Pentágono. Em nome da razão, vão atacar. E deixarão o caos como sangrenta herança para os democratas. Eu espero estar errado.